Atenção Senado, queremos o impeachment do trio da injustiça no STF. A lei 1079-50, a lei do impeachment que define crimes de responsabilidade, mostra no seu artigo 2º que ministros do STF podem sim ser processados e condenados por crimes de responsabilidade pelo Senado Federal. Alguns dos crimes, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, exercer atividade política partidária, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, fica claro que seguindo os ritos legais, podemos sim afastar os ministros do STF. Se você concorda comigo e está indignado com Gilmar, Lewandowski e Toffoli, temos o dever de cobrar do Senado uma atitude. O caminho são as redes sociais. Compartilhe esse vídeo com a hashtag ForaGLT, Gilmar Lewandowski e Toffoli. Conto com você!